Agora eu vou encher essa xícara aqui da forma que seria a forma certa. Eu vou encher, encher, sem mexer, sem bater a hora que ela está cheia, eu nivelo, sem apertar. E vou pesar. Adivinha quantos gramas deu? Aqui eu dei umas batidinhas, deu 136. Essa que eu apenas enchi e nivelei, deu 120 gramas. Ou seja, quando eu dei aquelas batidinhas, a farinha se acomodou, ela se ajeitou dentro da colher. E com isso eu coloquei 16 gramas a mais de farinha. Você pode me responder assim, ah, Linder, 16 gramas? O que é 16 gramas? 16 gramas não é nada. Ah, realmente, 16 gramas pode não ser nada. Mas numa receita onde você vai usar 3 ou 4 xícaras, você multiplica 16 por 4. E aí você vai ver a diferença disso no peso da sua massa. Uma massa com farinha de trigo a mais do que ela deveria ter, é uma massa densa, pesada, que não é fofinha. Ela não consegue se desenvolver como ela deveria. E por isso, a sua massa pode dar errado. Então, se você quer usar xícara medidora, mesmo falando pra você que a balança é melhor, então aprenda a usar. Tchau!